Sexta-feira, gente! Meu bom dia para a dona de casa, meu bom dia para você que está começando a nos assistir. Olha, desejo para você um excelente final de semana. Já no começo do programa, eu começo assim. E hoje, gente, nós vamos fazer uma receita muito fácil. Eu amo almôndegas. Eu quero fazer um macarrão, um macarrão do tipo ninho, nessa panela aqui para você ver. Vamos fazer as almôndegas, vou te dar as dicas. Você vai ver que macarrão gostoso que fica. Vai até leite de coco. Acredita nisso? Então vamos começar a nossa receita. Estou te dando, passando os ingredientes para você. Agora, nosso macarrão do tipo ninho com almôndegas. Anota aí. Para o nosso macarrão do tipo ninho com almôndegas, você vai precisar de meio quilo de carne moída, uma xícara de cebola picada, uma sopa de cebola em pó, duas colheres de sopa de azeite, uma xícara de farinha de rosca, um ovo, cebolinha a gosto, sal e pimenta a gosto, um pacote de macarrão do tipo ninho, um extrato de tomate, duas colheres de azeite de oliva, quatro dentes de alho picados, uma cebola grande picada, um molho de tomate, 200 ml de leite de coco, uma colher de sobremesa de açúcar, uma colher de sopa de colorau e sal a gosto. Você anotou os ingredientes certinho? Vamos começar pelas almôndegas, gente. Aqui, ó, eu escolhi patinho, só que eu pedi para o meu açougueiro colocar um pedacinho de granito, um pedacinho, para moer junto. Eu moí duas vezes essa carne, tá? Telapa, por que você não pegou uma outra carne que tenha gordura já? Porque o patinho tem um sabor diferente, um sabor bom, o qual eu gosto. E vamos fazer já as nossas almôndegas com patinho. Vamos colocar aqui no bowl, tiramos bem a carne, vou pôr aqui, gente, para poder trabalhar bem, olha só. Vamos colocar a sopa de cebola. Aqui não tem ordem para você colocar. Primeiro isso. Não, você vai colocando os ingredientes. Vamos colocar a cebola, bem picadinha, tá, gente? Colocamos uma pitada boa de sal. Mas, Telapa, não é pouco sal? Não, é que a nossa sopa em pó de cebola, ela já tem tempero. Um ovo. Estou pondo devagar para você acompanhar. A farinha de rosca. E um punhado bom de cebolinha. E agora, gente, a gente começa a mexer. E vamos homogenizar aqui, vamos misturar tudo. Está todos os ingredientes da almôndega aqui dentro. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de bacon também na almôndega, bem picadinho. Aí fica muito gordo. Eu já coloquei uma gordurinha aqui e nós já vamos começar enrolando. Você vê que fácil, gente? Se quiser dar uma molhadinha na mão, um pouquinho, para ela... Olha aí, olha o tamanho das bolinhas, ó. Aqui, tenta pegar e deixar as bolinhas uniformes, tá? Para ficar bonito o seu prato. Outra, uniformização é tudo, né, gente? Você iguala as bolinhas. Se tiver dificuldade de fazer em tamanho, pega uma colher e vai dando as medidas. Olha aí, as bolinhas semelhantes. Assim por diante, enrolamos todas e vamos para a nossa panela com a nossa gordura quente. E aqui é só ir cuidando. Não precisa deixar ela esturricada. Por quê? Nós estamos selando, dando uma selada boa nas almôndegas. Por quê? Vou responder para você. Aqui ainda vai cozinhar. Eu estou dando uma firmeza nessas almôndegas. Ela pode ficar até um pouquinho crua por dentro, não tem problema. Eu não quero que esturrique as almôndegas aqui. Deixe elas queimadas ou passadas. Gente, já vou tirando aqui as nossas deliciosas almôndegas. Já vamos começar o outro processo aqui. Que é... Olha aí, aqui torrou um pouquinho, mas não é torrou. Ficou mais douradinha. Eu estou aí falando e mostrando a ótica Santa Clara. E vamos fazer a troca já das nossas panelas. Que eu vou cozinhar aqui nesse canto, ó. Vou colocar a cebola. Vou deixar ela dar uma fritadinha aqui. Juntamente com o alho. Dourou. Olha o pulo do gato. Coloca aqui o extrato. Colocamos um molho de tomate. Se você quiser, você pode fazer o molho de tomate. Olha, gente. Pulo do gato especial. Açúcar. Uma colherinha café. Vamos lá, gente. Bom. Um macarrão ninho. Comer essa massa que o Delapa está mostrando para vocês aqui. Aqui vai meio pacote, tá? De macarrão encaixado aqui. Ficou bonito, hein? Colocamos as almôndegas. Não é para comer só uma almôndegazinha, não. Para comer mesmo. Comer com vontade, com força. Coloral. O leite de coco de Lapa. Pois é. De momento, eu só havia temperado a almôndega. Estou pegando um salzinho aqui. Uma boa pitada de sal. A gente conclui com a água. Olha aí. Tampamos a massa. Estou colocando os tomatinhos cereja. Gente, se quiser cortar os tomatinhos, está bem higienizado para você lavar bem eles. E agora nós vamos tapar a panela. E vamos deixar aqui até secar um pouquinho. Isso vai dar mais ou menos 4 a 5 minutos. Nosso macarrão está pronto. Ele tem que dar uma secadinha. Cozinha ele no fogo baixo, tá? Põe o fogo muito alto, não. Estou até desligando. Mas ficou bonito, gente. Olha só. E nesse momento da massa, só para ficar mais bonito ainda, eu trouxe você até perto da panela. Você viu um prato que ficou bonito, né? E por sua vez, ele deve estar muito saboroso também, pelos temperos que a gente colocou. Eu já vou começar, gente. Não vou perder tempo, não. Vou pegar um pedacinho da almôndega. E já... Vou pegar um pouquinho da massa. Nossa! Hum! Que delícia, gente. Eu faço questão que você faça esse prato aqui. Além de ser muito fácil, barato. Um prato que com meio quilo de carne, você faz um monte de almôndegas saborosas. E vai fazer esse macarrão ao leite de coco aqui. E fica sensacional. Estou terminando esse bloco. Tem mais receita para você aí. Tá bom? Eu vou continuar comendo para depois já fazer outra receita para vocês. Já, já. Não sai daí, que o programa ainda continua. Mas tá bom, hein, carreira? E aqui nós já temos os ingredientes dessa nossa próxima receita. Você viu que tá bonito, né, gente? Vamos começando, então? Vamos dar a dica para você de um prato rápido, um prato fácil de fazer. A carne que eu tô usando é o miolo da paleta. Você pode utilizar outra carne como você quiser. Anote os ingredientes da nossa carne em tiras com batatas e cenoura. Anota aí. Para o nosso bife em tiras com legumes, você vai precisar de 1 kg de miolo de paleta em tiras, 5 dentes de alho amassados, 3 colheres de sopa de manteiga, 8 cebolas pequenas cortadas ao meio, sal e pimenta a gosto, 1 colher de páprica picante, cebolinha picada a gosto, ervilhas a gosto e 6 batatas cortadas em 4 pedaços já cozidas, 1 colher de pimenta dedo de moça picada, 1 colher de mel para caramelizar e 2 colheres de bacon já picados. Vamos lá então, gente. Vou colocar primeiramente a manteiga. Deixa eu pegar minha colher de pau aqui. Não vamos falhar, não. Tô colocando uma colher de manteiga e juntamente, vou colocar um pouco de óleo de oliva para não queimar essa manteiga aqui. dar uma rodada aqui dentro, deixa a manteiga ir derretendo e já colocamos a carne. Belapa, você não vai temperar essa carne? Não, gente. Eu não quero que ela desidrate. Eu não quero que ela desidrate. Eu vou arrumar ela aqui. E vamos deixar ela ficar fritinha na manteiga, quietinha aqui, tá? Para não criar água. Enquanto está dessa forma aqui, olha só, gente. Trata de achar que essas cebolas menores, corte ela ao meio e vamos colocar aqui, ó. Vamos dar uma caramelizada nela aqui. Já vou colocar um pouco de sal aqui por cima. Olha o contraste que nós vamos fazer aqui, gente. Um pouquinho de sal e vamos brincar com um pouquinho de mel aqui por cima da cebola. Olha só. Terminamos de colocar o mel e a gente já utiliza a cenoura. Eu dei uma passada nela em água quente e vou colocar aqui dentro também para dar uma caramelizada na nossa frigideira. Olha só como vai ficando bonito, gente. Aqui a gente só vai mexer quando estiver bem douradinho, tá? E aqui nós vamos passar para a carne para que você veja como que está. Olha só. Você viu que não cria água? Eu não coloquei o sal. Deixei uma gordurinha de propósito. Pouquinho da pimenta e vou reservar o outro pouquinho aqui para a gente colocar nas verduras. E agora, presta atenção nessa dica. Estou colocando os alhos inteiros com casca e tudo amassados. Deixa um cantinho aqui com alho. Coloquei uns por cima. Deixa aqui. Aqui vai virar em sabor. Estou indo para os comerciais e já estou de volta. Nossas almôndegas estão quase prontas, gente. Estamos de volta. Nossa carne está no pontinho. Vou tirar o alho. Ah, esse alho aqui vai por cima depois. Nada se desperdiça. Tira a casca. Ele é o que deu o sabor aqui nessa nossa carne. Nossa cebola está pronta. Aqui já vou arrumar. Vamos colocar o sal agora, gente. A carne está quase no ponto. Colocamos um pouco de sal. Mexe. Colocamos o cheiro verde. E a nossa carne está pronta. Estou desligando o fogo. Cebola. Olha como ficou aqui. Dá uma olhada. Está pronto também. Ficou douradinha, gente. Se quiser agregar um pouquinho mais de sal, você pode. Aqui, gente, eu já deixei o bacon fritinho. Está fritando ainda. Vou colocar as batatas. Que maravilha, hein, gente? Aí, vamos colocar a páprica. Páprica doce. Se quiser colocar páprica picante, fique à vontade. E vamos salteando aqui. Vamos colocar o sal. Essa batata, gente, eu cortei ela nesses gomos. Dei uma fervura para ficar al dente. Ela não cozinhou para derreter. Não é para fazer purê. Tá bom? Deixa aí. Vamos colocar agora a ervilha. Você vê que você tem uma refeição completa aqui, né? E vamos trabalhando aqui, ó. Uma colher de pau. Olha aí. Se quiser colocar um pouquinho mais de sal, eu, para mim, já é o suficiente o que eu coloquei. Gente, fica muito gostoso, hein? E a nossa refeição está pronta. Vou só anexar um pouco de pimenta dedo de moça para ficar bonito e dar um sabor. E também vou anexar um pouquinho de cheiro verde. Aqui está tudo pronto, gente. Eu já vou montando o meu prato, gente. Não vou perder tempo, não. Olha só. Aqui as batatas. A páprica, além de dar uma... um sabor, ainda dá uma cor. Vamos colocar as cebolas. Pega as caramelizadinhas. Gostoso, hein, gente? Se você quiser acentuar um pouquinho mais de sal, sem problema. Pegamos um pouquinho da nossa cenoura e vamos para a nossa carne. Você vê que aqui nós temos uma refeição completa. Olha que beleza, gente. Soltamos aqui. Nada impede de você fazer o arroz se você quiser, mas aqui nós temos uma refeição completa, tá? E dá uma olhada como ficou bonito o nosso prato colorido e você pode finalizar com um pouquinho mais de cheiro verde aqui. Cheiro verde nunca é demais. Tá aí o seu prato prontinho, ó. Nosso prato ficou bonito, não ficou, gente? E aqui o interessante é que você tem uma refeição realmente completa e rápido. Faz com rapidez. Isso aí é... num piscar de olhos você está fazendo esse prato aí para servir. Você que tem a correria, tem que ir para o trabalho, tem que atender filho. Nós já vamos, então, gente, provar aqui. Que carne macia, que delícia, ó. Nossa! Com poucos temperos, você faz um prato ficar super delicioso. Dica para você, pode mudar os seus legumes, ponha-os de sua preferência. Tipos de carne também, são vários, você pode mudar. Gente, tenho que ir embora. Mas eu vou continuar almoçando, claro. Um beijo grande nesse coração. Não esqueça. Mister Junior, as promoções são para as quatro lojas. Não perca tempo. Tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Um detalhe. Amanhã tem menu do dia, tá? Meio dia e meio nós estamos entrando com o menu do dia aqui no seu SBTMS. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto